Bom dia gente, agora são 9 horas, eu acordei 8 horas, tomei banho, lavei a cabeça já, sequei, e 9h30 eu vou fazer minha unha, e hoje eu tenho chá de cozinha, pela primeira vez eu sei o que eu vou fazer no dia gente, eu tenho chá de cozinha, e homenagem dos meus avós, a noite para aí, o chá de cozinha é 3 horas, e o negócio dos meus avós é a noite, e eu não arrumei a fazer a unha, ai que chique, eu arrumei meu quarto já também, só não vai rir o chão, vai ter que ir, e to esperando aqui da hora, vou passar um protetor solar, e esperar da hora para ir. Você já ta me filmando? Tô, dá oi. Hello people. Dá oi Michelle. A Lili veio pintar a unha, eu também vou pintar. E aí 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 Pintei minhas unhas, olha. Tô com pão no macaco, tô comendo. Quando tinha comida lá, até agora eu tô com fome. E não tem almoço. Ainda. Então eu tô aqui, comendo. Ó, minhas unhas. Ficou muito bonitinhas. E agora, eu tenho que arrumar o presente da Gilda. Eu vou coisar aqui o negócio da Gilda. O meu coisou o dela, tá aqui. Tá ali escondido, pra ela não adivinhar. E eu vou cuidar o meu aqui. Vou tentar mostrar pra vocês. Não sei se eu vou conseguir. Não sei se eu vou conseguir. Não sei se eu vou conseguir. Of course, we keep on going. Though everybody know it. The truth about our way. We tied it loose ends up. I'm sorry. Be cool, go on and fake it. We still know we will break it. We make the same mistakes. We always made them. Now let's face it. 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 Se inscreva no canal Minha mãe tá fazendo Minha unha do pé Tá dando um jeito só Uma enxada Tem até medo Gente, tô indo pro chá de cozinha da Gi Coloquei Um cropped, um short Vou pra lá Pegar a Evelyn E a Isa E partiu Deixa eu olhar pra vocês Amiga, dá oi Meu Deus Tá escuro, chega no você Porque eu tô preta A Luana também, tá preta Não tem farinha aqui Chega aí Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não.